Larga tudo e vem correndo Levanta minha boca assim Já faz tempo que eu tô sofrendo Mereço um pouco de felicidade Larga tudo e vem correndo Pra eu mergulhar no teu sorriso Me arranca desse inferno Me leva pro seu paraíso Eu não desisto do que eu quero Mas não me desespero Te espero Na tarde quente ou madrugada fria Na tristeza ou na alegria Fica sozinho Mais amor ao cinco horas Nem se joga